O deus da mitologia grega de cada signo, Leão. Os leoninos são regidos pelo sol e é exatamente essa representatividade que os associa ao deus grego Apolo. Suas maiores paixões estão ligadas à criatividade e à arte. E os nativos desse signo, assim como o deus que os representa, são pessoas muito intensas. Virgem. Artemis, a deusa da caça e protetora da pureza, está fortemente associada aos virginianos devido às características em comum, como a lealdade, a dedicação e a natureza trabalhadora. E assim como a deusa, são perfeccionistas. Libra. Os librianos são representados por Atena, a deusa da sabedoria e da guerra. E apesar de serem conhecidos como indecisos, quando o assunto é tomar decisões sérias, assim como a deusa, detestam injustiças e vão usar de toda sua sabedoria para lutar contra isso. Escorpião. O deus grego dos escorpianos é Hades, o governante do submundo. Possessivos, vingativos e misteriosos. Porém, assim como Hades, os escorpianos não são pessoas más. Eles apenas passam essa impressão para esconder em seus verdadeiros sentimentos.